Para você ver, é um programa que mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Hoje estamos falando sobre o direito de todos à comunicação, sobre a liberdade de expressar opiniões e ideias. Na luta pela democratização da comunicação em nosso país, os blogueiros progressistas avançam. O grupo de jornalistas que utiliza a internet para divulgar conteúdo diferenciado e promover reflexão é cada vez mais a opção de milhares de brasileiros. Mas os blogueiros são sempre alvo de ataques. Até algum tempo atrás falavam que era quarto poder, eu estou chegando à conclusão de que é o segundo estado. Você tem um estado que é eleito, você elege o presidente, elege o governador, elege o prefeito, elege os deputados, os vereadores, os senadores. São eleitos, tem voto. E esse poder midiático é um segundo estado. Ele fica fazendo sombra a um estado democraticamente eleito. Quando ele não gosta, ele tensiona, ele tenta destruir, ele tenta derrubar. É bom para a sociedade, mas eu acho que é bom até para a própria mídia convencional, que tenha vozes dissonantes. A democracia precisa disso. O país anda para frente é melhor, assim, não tem condições da gente morar num país onde toda a mídia tem uma mesma visão de pensamento, uma mesma linha política, uma linha social. É necessário uma maior pluralidade, uma diversidade e eles não estão acostumados com isso. Você pode dizer que milhões e milhões de brasileiros hoje estão calados. Eles não podem se comunicar. Eles são apenas receptores de informações dadas por medos de famílias e alguns monopólios midiáticos. Como enfrentar isso, eu acho que abriu-se uma brecha, que eu não sei quanto tempo dura, das novas tecnologias. Um passo a gente já deu, né? Os blogueiros, por exemplo, têm se organizado, têm associações, os pequenos empresários da comunicação têm associações também, para poder fazer a disputa política, porque infelizmente o governo brasileiro não está levando essa discussão adiante. Está na mão dos movimentos sociais, das pessoas que se importam com isso. Os movimentos sociais organizados têm posição clara sobre a falta de democratização nos meios de comunicação no Brasil. Vamos ver. A mídia tradicional é a outra face, a face mais perversa, ou ela amplia esse processo de criminalização, de desqualificação dos movimentos. Nós temos, tipo, nove famílias que são donas dos maiores meios de comunicação, umas duas igrejas, e isso ideologicamente vai formando a cabeça das pessoas, né? É o quarto poder. O papel que cumpre a imprensa, não só em sufocar os veículos de comunicação que os trabalhadores e as trabalhadoras constroem, efetivamente, é uma política de desinformação. A mídia, de fato, ela é um pau-mandado, primeiro dos empresários, depois do Estado. Então, a mídia, a voz que a mídia vai transmitir, é a voz do patrão. A TVT, né, tem feito parte, assim, de uma forma intensa, né, das lutas dos movimentos de moradia aqui na cidade de São Paulo. No ano passado, inclusive, né, eu, pessoalmente, vivi um momento dramático, né, numa desocupação aqui no centro, junto com os nossos companheiros na ocupação da Alameda Norte, numa reintegração de posse. O advogado da União dos Movimentos de Moradia resolveu entregar pão para os moradores, contrariando determinação da polícia militar, e foi violentamente detido pelos policiais por desacato. Um momento, né, que as mídias oficiais não aparecem nunca, né, e aí estava lá a TVT cobrindo aquele momento, e que foi extremamente importante para continuar a luta e a resistência dos movimentos. A população de Roma, muitas vezes, tem medo, não quer dar entrevista, não quer falar, e a televisão, nas novelas, coloca o mendigo dormindo, o mendigo, e não o cidadão, que por necessidade, por perca da moradia, por perca do trabalho, ela não faz. O cidadão que perdeu o emprego, que ele foi para a rua. O cidadão que o Estado tomou a moradia, que ele caiu na rua. A mídia não mostra isso para a sociedade. Então, depois da gente saber de tudo isso sobre a situação em relação à comunicação no Brasil, dá para entender que é mais do que a hora da sociedade inteira discutir esse assunto. Tanto que a comemoração do dia do trabalhador deste ano, na região do ABC, teve o lema Quero Falar Também. Acho que é preciso a gente lembrar o público de que é do interesse dele, porque, às vezes, parece que é uma coisa que é do objetivo só de um segmento social, de comunicação alternativa, que isso é uma pauta desinteressante. Mas isso é do interesse da população, de ela saber o que o seu filho está assistindo na televisão. É de interesse, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, até o horário do futebol, as pessoas não se dão conta disso. Por que o futebol tem que ser 10 horas da noite? Antigamente, quando eu era pequeno, o futebol, durante a semana, era 8 horas da noite. Aí os pais levavam os filhos no estádio, no outro dia podia acordar cedo para ir trabalhar, o filho ir para a escola e tal. Hoje em dia é 22 horas. Por quê? Porque a TV que compra os direitos diz que tem que ser 22, porque tem que ser depois da novela, porque o anunciante diz. Então, até nesse aspecto, a gente tem que mostrar para a população que é do interesse dela ter uma televisão melhor. Apesar de todas as dificuldades, é muito importante também que os movimentos sociais construam meios alternativos de comunicação para poder dar conta dessa diversidade. Hoje existem brechas tecnológicas que permitem. Hoje existe a internet, a web, o celular. É importante construir também meios alternativos de comunicação, como estamos fazendo aqui com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, com a Rede Brasil Atual, os jornais. Para poder, assim que essa luta, que espero que frutifique, para que haja mais espaço para meios alternativos, que a gente possa oferecer alternativas de conteúdo para a população. Este programa da TVT é feito para você ter informações suficientes para formar sua própria opinião. Espero que a gente tenha conseguido isso. Mas se você tiver críticas, sugestões, dúvidas, fale com a gente. Para você ver, arroba tvt.org.br. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto